do centro-oeste e do norte. No sudeste, as pancadas serão isoladas. À tarde, faz calor de 32 graus em Florianópolis e de 31 em Cuiabá. Em São Paulo, fim de semana com tardes quentes e pancadas isoladas. Amanhã, faz 30 graus e no domingo, 31. Em Teresina, risco de transtornos por causa dos temporais e o calor diminui. No sábado, faz 29 e no domingo, 26 graus. No Rio de Janeiro, fim de semana de praia com sol e calor. Amanhã, máxima de 32 graus.